Eu vi os três discursos que o senhor fez depois de sair da cadeia. O de Curitiba, o de São Bernardo Campo e o de Recife, anteontem. O senhor saiu da cana com a faca nos dentes, né? Por ser tanta gordura. Eu não tô com a faca nos dentes, Fernando. Veja, primeiro eu tô vendo o governo destruir o país, porque o Bolsonaro fica com a estupidez querendo governar com fake news, mentira pra tudo condenado. O Guedes aproveita e vai vendendo o Brasil e vai destruindo aquilo que foi construído como patrimônio do povo. E o país tá sendo quebrado. Desemprego muito alto, salário muito baixo, renda média caindo, piorando a qualidade de educação, acabando com investimentos em ciência e tecnologia. Até hoje o presidente não foi saber de onde veio o senhor, ele preferiu ocupar a Venezuela. É como se você estivesse andando na rua, um cidadão tomasse um tiro e você ficasse procurando quem é catirão, ao invés de socorrer o cara. Primeiro socorro o cara. Ou seja, tem um óleo na praia, primeiro pra descobrir quem é que soltou aquilo, tira aquele óleo e depois vai ver quem é o culpado. Não, mas era a primeira coisa que eles fizeram pra achar o culpado. Sabe? Dando a impressão de que quanto mais óleo viesse e vota a Venezuela, o mais importante seria o patente dele. É um absurdo. É um absurdo. O presidente não tem coragem de ir lá. Não tem coragem de ir no desmatamento, nem no Pantanal, nem na Amazônia. Então é o seguinte, quer dizer, eu, eu... Você sabe que eu sou um cara que já perdi muitas eleições e quando eu vejo que eu respeito o resultado, né? Eu acho que o PT deveria ter protestado mais a vitória do Bolsonaro, que foi ilícita, foi um roubo, sabe? Aquela indústria da fake news, mas o PT achou uma boa, entrou na justiça, ele tem obrigação de governar, sabe? Ele tem três anos de mandato pela frente, ele não cometeu um crime de responsabilidade depravado. E o papel meu é falar com o povo. E não me peçam paciência, nem com o Bolsonaro, nem com o Moro, nem com o DeLayon. Eu só quero justiça, eu só quero justiça. Eu sou isso. Nada mais do que isso. Não é crime de você querer justiça, é? Não é. Então eu quero. Eu quero recuperar o respeito que eu ganhei na sociedade brasileira durante toda a minha vida. Agora tem gente que acha que fica meio espantado, ontem a gente estava falando disso, de ver o senhor sentando a mordula nas iniquidades desse país, na babacidade do que está acontecendo, mas de pôr lendo o jornal que o senhor vai se encontrar com o Rodrigo Maia e fica dizendo Ué, como é que é isso? Não, ontem até me ligaram de Brasília, a gente me ligou dizendo que eu estou presentando aqui no jornal que o senhor vai conversar com o Rodrigo Maia. Eu falei, olha, o que vai acontecer é que o desmentido vai se dar na hora que eu não for. Não que eu não possa conversar com o Rodrigo Maia, sabe, se um dia ele precisar conversar comigo e tiver um ato interessante e eu precisar, ele não tem nenhum problema de conversar. Mas não é o cara agora. Não marquei, não pedi, ele não marcou e não pediu. A quem inventou, o que trate de desmentir? Aliás, Fernando, eu estou abismado, eu estava preso, eu vi a quantidade de futricas de gente falando por mim. É o seguinte, todo dia eu fazia uma coisa que não estava na minha agenda. Então, eu acho que o pessoal preocupado com como é que vai ser a minha vida, minha vida vai ser normal. Eu não tenho como me esconder aos 74 anos o que eu faço todo dia. Porque eu estou mais preparado, estou mais animado, estou... É por isso que eu falo, o cara é que aos 74 anos fica apaixonado e está bom para a guerra. Está bom, em qualquer nível, sabe? Você sabe o que é? Eu estou bem, eu estou bem. Sabe o que é o cara está bem? Estou bem, sabe? Estou bem na política, estou bem, sabe, no meu namoro, estou bem no meu futuro. Eu sou um cara que pensa o grande, sabe? Um cara que pensa o pequeno mais cedo. Eu estou ali, ó. Chegará aos 120? Hein? Chega aos 120? Eu não sei, eu tenho uma tese. É possível. Sabe que se já nasceu um cara que vai viver até 120, não seja eu. Eu não poderia ser tão injusto comigo. Como eu sou um cara que sou amigo do Todo-Poderoso, eu acho que eu fui escolhido. Você sabe que eu tenho uma tese que é o seguinte, a tese minha é o seguinte, que quando eu morrer, eu quero lá para meia-noite dar uma brilhinha nos olhos só para ver quem é que está lá. Está chovendo os olhos, quem são os amigos que estão lá.